Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, tropa! Passando aqui logo pra pedir um likezão insano Lembrando, esse vídeo aqui é patrocinado pelo código de criador SED21 Basta entrar na lojinha do canal, arrastar lá pro final E lá na opção apoia o criador, usa o código SED21 e apoia o canal Lembrando, se esse vídeo aqui bater 500 likes Não, 500 não, vamos botar uma meta mais baixa né É 150 likes, se esse vídeo bater 150 likes eu vou estar escolhendo 3 lendas pra mandar gemas, beleza? Deixa o like e também comenta o seu nick Quem sabe vocês possam ser um dos ganhadores dessa gema Então, assiste o vídeo até o final também pra ajudar, beleza? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo! Espero que curta hein! Tchau, 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 tchau! Mano, a internet querendo vacalhar, mano Uh! Tchau, 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 tchau Eu já respondo o chat, tropa, porque não dá pra me olhar pro chat, não. Não dá pra olhar pro outro monitor, não, viu, tropa? Bati meu recorde, supremo, recorde que eu tinha feito no... vai, vai, vai lá. Ai, tá pega! Ai, tá pega, mano! Ufa! Ave Maria doido, meu coração gelou. Ai, mano! Ai, tô fazendo... Tá beleza, segue, nem. Ai, tá nervoso, tropinha, eu tô nervoso! Ai, tá pega! Ah, não! Não, 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 mano! Não, mano! Ah, mano! Era a track, mano! Era a track, mano! Caraca, mano, eu tava nervoso, mano! Eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso, eu sou humano! Ah, pega 300... 389! Já amassou, já amassou demais, mano! Ah, valeu, tropinha, ó! Digita F aí, tropa! Digita F aí, tropa! Caraca, mano! Pensei que eu ia bater 400 ondas, mano! É, né, tropinha? Infelizmente aí não conseguimos chegar às 400 ondas, mas o pai não vai desistir. O pai vai estar tentando ainda, galera, pegar essas 400 ondas. Então, vem me ajudar. Se você já bateu mais de 400 ondas, comenta aí qual o seu recorde, comenta o seu recorde. Quantas ondas você já bateu. E vem na minha live, tropa! Faço live todos os dias, jogo também BD de onda, tentando bater essas 400 ondas. Vem me ajudar. Tamo junto é nóis! Assiste os próximos vídeos que vão estar aparecendo aí na tela. Tamo junto é nóis! Falou! Até o próximo vídeo, hein! Deixa o like, doidão! Tchau!